Vaga! Muda! Tududum! Bom, galera, estamos aqui com o nosso arquezinho do Gia, vamos ver o que vai acontecer, será que vai morrer? Vai, Jean, bebe água! Bebi! Tô vivo! Que que é isso aqui? Receitas Rockwell! Que que foi isso aqui? Como é que são essas receitas, mano? Calma, ó, toma uma calça aí, Jean! Ah, você já tinha seus itens? Eu já! Ah, tá bom então! É, bom! Não se esqueça de deixar o seu joinha aí se você não sabe o que tá acontecendo, vê o último episódio e vamos continuar aqui a fabricação da nossa casa, Jean! Tô precisando de palha, tá? Você tem picareta aí? Eu tenho palha que eu peguei, ó! Duas palhas! Pô, você pegou umas palhas de mim, velho? Não! Eu demoli, então não veio palha nenhuma de volta! Ah, não, na verdade tô falando de madeira agora, tem madeira? Madeira eu tenho... não! Você jogou aqui no chão? Joguei tudo que eu tinha! Tá bom! É o suficiente! Tem 10 coros aqui... Vamos ver, vamos fazer aqui, então... uma... uma parede doviski... E... Pô, tô cheio de picareta e coisa aqui, velho! Acho que eu peguei dar aquele réptil lá, viu? Vamos ver aqui... Ah, que delícia que é ficar nessa água, velho! Dá mais depressão! Esse sol aí tá louco, velho! Caraca, mano! Bom demais! Tem lugar pra morar! Pesa água! E aí dentro já tá... é... Já tá paradinha já de refrescante aí, a casinha! Só se for pra você! Porque pra mim tá, não! Tá sim! Será que é porque eu faço a casa? Só se for... Peraí! Não é possível que não tá, mano! Não tá? Não? Não vejo a casinha, não! Uai, tava! Tava antes, pra mim! Tem que fechar tudo? Ai, meu Deus! E eu não queria fechar ainda! Pô, tá cheio de pérola aqui? Sim, então! Como é que pega isso aí? É só botar a mão e pegar, né? É aí, aqui ó! Nessa concha aqui, tá vendo? Na minha frente! Ai, tá vendo? Por isso que eu tô com milhares de pérolas aqui já! Ficou um pack de pérolas! Ó, gente! Então, faz o seguinte! Pegar ali essas árvores aqui em cima, toma cuidado pra não morrer, tá? Beleza! Já pode fazer a cama, né? Quando você puder fazer, também! Só que você já aprendeu ainda, aprendeu? Eu preciso de 40 couro! Preciso de 30 couro! Eu só tenho 10! Peraí! 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 6 couro o bicho deu, mano! Comenda? É! É bom fazer uma fogueira aí, também! Sim, uma fogueira boa! Vou fazer uma fogueira, então! Caraca! Outro bicho diferente aqui! É de óleo esse aqui! Cara, eu não consigo subir ali! Quer ver que eu vou ter que dar a volta e vai ter um dinossauro me esperando! Peraí! 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 Dinossauro agressivo! Porra, mano! Caraca! Que trabalho! Vou subir aqui! Ok! Eu queria pegar... É... Palha! Só que eu acho que, de repente... Vai começar a fazer de madeira já, não? Será que dá? Não sei! Dá bastante madeira isso aí! Deixa eu bater aqui! Oi! Passei de leve! Que susto, mano! Vou botar em quê? Vou botar em água! Pra não ficar... Vou ser praticamente um bicho com muita resistência à água! Com muita água, não! É um camelo! Peguei madeira! Dá bastante! Pô! Uma árvore! Deu 15 madeira! Deu 12! Ah! Então vamos fazer de madeira! Porque... Né? Sabe como é que é? Mais durável ali! É mais negócio, eu acho! É! O problema é que é muito, né? Mas eu acho que vale a pena! A fundeixo... Só a fundeixo é 80 madeira, véi! Mas eu acho que... É que aquilo ali, qualquer bicho que respirar perto... É verdade! É verdade! Vamos aproveitar! Agora que a gente já tem... Já tá achando água, então! Que que é isso? Ó! Fiz a fogueira! Você tá ouvindo, Jean? Os raios? Não? É! Então você não tem aí! Eu tô ouvindo uns raios! Mano! Peguei dois! Sim! Vai chover, Jean! As nuvens! Puta, mano! Tô vendo, hein! Vixe, eu tô achando que de noite vai ficar muito frio, Cris! Muito frio mesmo! Pois é! Você já fez a fogueira lá? Tô fazendo... Olha que breu que tá ficando, mano! Caraca! Eu posso fazer... Quase! Badeira, você tem quanto? Tenho... 50! Porra, beleza! Vamos fazer a fundeixo já, pelo menos! Caralho! Caralho! Cadê? Manda aqui! Manda aqui! Manda aqui! Manda aqui! Manda aqui! Manda aqui! Não põe fogueira ainda não! Coloca a fogueira fora da casa mesmo! Isso! Põe aí na frente da casa aí, sei lá! Toma madeira aí também! Ah, você me deu a fogueira? E a palha? Você impediu ou não impediu? Não! Era pra tu colocar no chão! Ai... Aqui a palha! Ok, vamos ver o que dá pra gente fazer aqui! Não é piranha esse peixe? Opa, até o pen! 40! Tudo bem! Então vamos fazer o... Vamos fazer o de palha mesmo! Que deve ser o que tá faltando ali! Pra poder... Se a gente ficar... Vamos pegar... As temperaturas gélidas que vão... Que nós vamos sofrer! Nossa, mano! Que desespero! Para, raio! Cadê? Ué! Eu tô querendo colocar! Isso tá dificultando o jogo! Ok! Peguei mais carne! Ah, mano! Não acredito! Eu não tô conseguindo substituir! Sério? Sim! Manda pra mim aí! Como é que você bugou? Eu não tô conseguindo jogar no... Onde deve! Colocar onde deve! Coloquei aí! Ok! Vamos ver! Substitua a mão! Será que não dá pra substituir mais? Dá, pô! Tem que dar! É, o track só prega do lado, véi! Não, mas tudo bem! Põe aí atrás, então! Põe aí atrás! Tem problema! É! Beleza! Tá! Isso aqui é só pra gente... Não morrer, né? Então a casa vai ser lá mesmo, pronto! Deu casinha! Deu casinha! 100%! Beleza! Então coloca... Não coloca aqui não, que a gente vai demolir isso aqui depois, né? Vou botar até uma porta aqui de palha, mas... Parece que vai adiantar alguma coisa, né? Mas... Eu não sei o que que eu coloco! Não sei se eu coloco em peso... Olha, eu botei... Olha, eu coloquei os meus bagulho em Forte Studio, tem 14, botei em água uns dois pontos, porque... A gente vai precisar se mover mais tarde, né? E não vai ter água em tudo quanto é lugar, então sei lá! Embora a gente vai ter... A gente vai precisar fazer bolsinha pra caramba! É! Embora vai ter bolsinha pra caramba, eu achei interessante também ter um pouco de água! E acho que... Vou colocar a velhinha em saúde! E botei um ponto só em saúde! Por enquanto! Tô com 190 já de saúde! Beleza! Ok! Nós temos nossa casa aqui! Vou botar a fogueira aqui no Nashon! Cadê a fogueira? Eu não sei se fogueira atrai bicho, velho, também! Vamos botar aqui! Não, eu acho que não trai não! Vou botar aqui, ó! Que bonito! Tô com seis carnes de peixe aqui! Eu tenho! Ah, eu tenho uma carne podre! E o outro... Esse é pacífico, Cris! Só tinha peixe pacífico! Sério? Sim! Então a carne eu acho que vai ser fácil, hein? Coloca madeira aí pra sete estreca aí, Cris, se tiver! Não, madeira não, pô! Vou botar essa palha aqui, ó! É que a palha vai embora rapidão! Vai dar pra passar isso aí de direito, eu acho! Como é que acende a fogueira? Fogueira! Não funciona com palha! Não? Ué! Jean, tem algum problema com essa fogueira, Jean? Vem aqui, vem aqui, meu! Eu tô bugado, eu não sei, mano! Me ajuda aqui, velho! Tem mais um peixe... Vem tipo agora, tá ligado? É, lá! Eu não tô conseguindo acender! Tem um inventário... Ué! Não dá mesmo não, velho! Ué! Madeira ou palha, pra acender o fogo! Vamos tirar tudo e colocar de novo! Sei lá, mano! É, não tem um negócio de acender não, velho! Será que é porque não tá na água, velho, esse treco? Ahn... Ahn... Vou ver aqui... O que eu precisava fazer, mano? Eu precisava... O bagulho aqui da... Da tribo, aqui... Vou dar o dobro da tribo, aqui... Redobro da tribo... Ok... Ok... Será, mano? Pô, que bosta, velho! Acho que é, velho! Tá! Vamos pegar madeira! Foca na madeira aí! Pra gente continuar... Continuar fazendo nossa casa aí! Caraca! Você é agressivo? Fogueira, velho! Você é agressivo, bicho? Não, né? O bagulho aqui, ele fica agressivo! É pacífico, ó! Bonitinho! Já que não tem fogueira, eu vou pegar frutinha mesmo, então! Não! Pegar madeira! Ah, você tá com foda? Meu barco tá subindo, Cris! Ah, tá! Usava da fogueira lá, pra coisar, pra fazer a carne! Caraca! Tem um arco rosa ali, bonitão lá, velho! Sim! Tenta fazer outra fogueira e colocar dentro de casa! Beleza! Ou em cima da foundation de madeira ali, ó! Sei lá! Não! Ponha de palha, ponha de palha, ponha de palha! Deixa eu ver! Eu preciso de palha e madeira! Vou pegar palha aqui já! Tem aí! Cris! Oi! Qual o problema? Olha aqui! O quê? Tá vendo isso aqui? Vendo o quê? Esse bicho na minha frente? O que que tem? Ele tá dentro da terra, pra você? Não! Fica olhando aqui nem bobo! Não tem nada pra olhar aí! Eu tô vendo, velho! Que porra é essa? O jogo tá estranho, Cris! Precisa internet aí lá! Deixa eu ver se o Cris tá vendo isso também! Internet doido aí! Vai! Ok! Preciso de madeira! Duas madeiras! Fabricação! Tá foda, hein mano! Vou pegar essas madeiras e... Ah! Porra! O quê? Fazer na fogueira! Pô! Esperar que não fique frio, velho! A hora que tá bem de noite, viu? Porque senão vai ser foda! Vai ficar, né? Vai ficar! Vai ficar! Põe dentro da casinha de palha aí! Vou tentar largar! Vê se acende essa bosta! Vai! Pode ter sido algum... Alguma coisa, hein! Ou deixou o jogo mais difícil! Ou... Algum bug, né? Tô com medo de portar perto da água! Não vai funcionar ali também, velho! Ah! Não faz sentido! Aí... Seria burrice! Pode ter sido algum bug mesmo! Porque os caras não são burros! Os pessoal do Ark... Os caras são muito inteligentes! Não dá! Vamos fazer um negócio cagado desse! Ok! Coloquei a fogueira! Deixa eu transferir as coisas lá pra ela! Chegando aqui com uma... Com um batente! Ah! Funcionou! Era isso mesmo! Pode botar no chão! É! Por causa da água ali, né? Sim! Faz sentido, então! Deixa eu chegar aí com... Mais um batente! Vamos ver se dá pra substituir! Ou também se... Não funciona mais! Madeira, né? Sim! Vou focar na madeira! Não pega a carne lá não, Cris! Deixa pra mim que eu tô... Tomando torpa toda hora, velho! A portinha tá dando certo, não! Vou pensar no teu caso! Ok! Só pega se você estiver precisando lá! Não sei! Vou pensar no teu caso, mano! Não! Que enfogado, mano! Eu tracei os peixes aí, mano! Sou o maior pescador profissional aí! Há altos anos de curso! Pô, Cris! Tá ficando de dia, velho! Sim! Acho que tem um sol de noite nesse jogo, Cris! Ficou mais claro? E é oito horas da noite? Eu acho que era alguma tempestade! Sei lá, mano! Não sei! Inexplicável! Que sinistro, velho! O que que falta aqui agora pra fazer uma... Uma parede... Dez palha! Deixa eu caçar uma palha ali! Porra, tá acabando minha picareta, mano! Toma mais uma água, porque é água que tem abundância! O que precisa pra arrumar? Pelo menos por enquanto, né? Tem matéria pra recuperar já! Vê se come o... Ache comida lá, mano! Também pra não desperdiçar, hein! Tá difícil aqui! Não vai sogar, não! Aqui a gente tem que tomar conta até no desperdício! Pô, mas a gente achou um lugar muito bom, Cris! Esse rio aí, velho, é cheio de peixe, velho! Pra gente pegar também! É carne! Então não vai faltar água também, não! Ah, mas tem que ver se os peixes renascem, né, velho! Ah, talvez não vai renascer agora, né? Mas talvez daqui uma hora, talvez renasça! Aí é bom, hein! Aí é bom, hein, mano! Fica muito bom! Achamos os oásis! E olha no que deu! E olha no que deu, né? Acabou tudo! Né? Pera aí! Madeira! Como é que tá de madeira? Acabando madeira! Consegui fazer mais uma parede, velho! Tá foda! Tô levando aí 50 madeira! Os recursos são bem escasso mesmo! Eu acho que... Se eu não me engano, é o dobro que você pega de... No arque normal! Eu acho que é o dobro de madeira! Você pega umas 20! Aqui eu tô pegando no máximo 12! Acho que é o tipo da árvore que é bem ruim, né, velho! Ai, tô me dando! Ali pra cima, Cris, eu vi que tem um monte de árvore de cactos! Pessoal, se você olhar daqui, dá pra ver elas lá! Ah! Um dia nós iremos lá! Um dia nós iremos lá! É... Cadê? Vou fazer aqui, ó! Vou colocar as madeiras dentro da fogueira aí, já que não tem baú por enquanto! Você vai pegando elas aí! Ó! Vai pegando elas aí! Acaba tudo! Queimou! Queimou! Tem umas carnes aí também! Caraca, velho! Nossa! A gente tem muita sorte de achar essa água aqui! Porque eu achei que não ia ter água nenhuma nesse jogo, Cris! Eu achei que era só esses bichos bundudos aí! Né? Tem que ficar correndo atrás dos bichos bundudos! Ah! Inclusive eu tô com fome! Tô com fome, meu Deus! Bicho! Eu vou pegar mais carne então! Vê se tem aí! Eu não olhei! Usar item! Já comi um peixinho aqui! Já... Nossa! Não dava quase nada os peixes! Beleza! Sim! Recupera 10 cada um! Como nós estamos ainda humildes! Posso fazer um teto? Palha! Vamos fazer a parede! A gente vai causar minha proteção agora no começo! Pô! E tem muito peixe aqui desse! É muito, é? Sim! Então manda! Vou matar mesmo! Ah! 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 Olha aí! É... Vai ficar pra nós, mano! Será que eu consigo pegar daqui de fora? Não! Nossa! Que delícia essa água, rapaz! Eu nunca fiquei tão feliz com uma água Num jogo como eu fiquei nisso aqui, Cris Né? Ok, a carne já era, tá? Eu vou comer tudo Pode comer, já recorri a minha, tô levando aí mais pra fazer Cara, que susto, mano Gostou de tocar uma música, que sinistra Mas antes do começo foi assim Falei, pronto Tô morrendo, eu não tô vendo Que grito é esse, né? Sim Tem badeira já? Hum, não Fui pegar carne só O que você tem aqui, bicho? Ó, é uma água Deixa eu tirar a bunda d'água Ó, coloquei 25 carnes pra fazer Tá, vamos pegar madeira Vamos completar o... Por que eu tô fechando essa porta? O teto Ai, que susto, mano Saí aqui da casa, vi uma pedra brilhando Achei que era um bicho ali, me olhando Ó, tá escuro, hein, mano Nossa, que bonito assim que tá na sua casa Aquele ar que lá que leva pra você Sei lá, velho Acho que como esse jogo aqui tá mais desértico, né? Parece que tá até mais... Sei lá, mais forte essa cor? Sim Não lembro que era desse jeito Bonitona, né, velho? Tô repetindo na rocha lá Eu sei que o verde eu acho que é level 15 O branco é frio, né? Então não deve dar pra gente pegar Não deve dar pra gente pegar Cadê mano? Pode, vai mais forte agora com os cacos lá em cima, velho Então vamos lá, vamos lá Olha aí, já bate nisso Pega madeira, é? Sim, e pega um negócio de cacos também lá Que eu não sei pra que serve ainda Sim, esse teco você mistura aí pra fazer uma parada Pra fazer tipo... O clay lá Como é que é? Não é clay, o nome em português é barro, não é? Não, como é que é? Argila? Seria o adobe, mas não é isso É argila? Ó Esse aqui tá bom, hein? Já peguei umas 20 madeiras aqui Bastante teste também Qual que é o nome, já? É o 25 É adobe Não, em português É argila, né? É argila mesmo, tá certo? Sim Mas adobe é em português Hã? É? Sim Tem adobe? Nossa, não é possível, já Sim, pô Essa aí é feita de argila Negócio que eles fazem muito lá no Oriente Médio Não, não existe adobe, velho Existe, pô Claro que não, já Tô falando, pô Qualquer na calma Não, não Tenho quase certeza que não existe adobe, mano Estudei sobre isso, mano, muito tempo Ah, não Estudei onde? Em Minas? Então não dá Não, em Minas não dá Português é argila e outra coisa, mano Não, argila é o clay Então Tanto em inglês quanto em português é adobe Nossa, eu nunca aprendi isso daí Nunca ouvi falar que adobe é em português Mas tudo bem, pode ser Eu posso ter errado Eu vou pesquisar nos comentários também aí, ó Achei um Eevee aqui, Cris É, bê, bê É, ué Vamos bater aqui o... Ok, já consigo fazer um telhado aqui Tem as minhas madeiras aqui, Cris Hum... Hum... Ok, gente, acho que a gente tá se afastando muito Tô ficando com medo, velho Ó, toma aí, ó Lembrando que a gente não tem cama Toma aí, ó, o cara Trinta madeiras, velho Só isso? Trinta madeira aí Ah, meu Deus do céu Pô, sei lá, velho Tá dando mais teste do que coisa Essas... Essas trecas Só a primeira árvore lá que deu um 20 Beleza, mano Tô ficando com medo Cadê? Aqui tem cactos Aqui tem cactos de verdade Tem um monte aqui em cima Tudo meu Só dá... Só dá esse cacto sapi aí, ó Ah! Ah! Eu tô apanhando, Gila, socorro! Ok Corre Cadê você? Morri Um Raptor level 5, velho Ah, não, mano Que susto, velho Caraca, que susto Tomei eu, velho Com esse grito Pô, esse que era tu que tava me batendo Tinha acabado de fazer o nosso teto, velho Eu achei sua mochila, velho O bicho tava do meu lado Cadê ele? Se eu achei sua mochila Seus... Ai, meu Deus Pois é, agora vamos ver onde eu nasci, né, cara? Onde eu tô? Pegar todos os seus itens aqui e vou lá pra casa Que... Eu tô vendo um arque... Um ar... Um... Um arque verde Um azul E um vermelho Sai, bicho Sai, desgruda Pra que lado que é a nossa casa, velho? Não faço a mínima ideia Ok Pro rumo do arque verde Ó, enquanto eu procuro aqui Onde eu vou me encontrar Na minha casa Me encontrar com o Jean Então esse vídeo já fica por aqui Se você gostou Se você gostei Comentário, favorito E a gente se vê no próximo vídeo E... E... Obrigado.